Aracaju é a capital do estado de Sergipe, na costa nordeste do Brasil. É conhecida pelas praias, incluindo a praia de Atalaia, ao centro. Junto à praia, o Oceanário de Aracaju, em forma de tartaruga, possui arraias, tubarões, enguias e tartarugas marinhas, além de exposições práticas. O Passeio na Marginal, a Passarela do Caranguejo, está repleta de restaurantes de peixe e marisco e é marcada por uma enorme escultura de um caranguejo. O período chuvoso em todo o estado começa em março e termina em agosto. Os meses em que mais chove são abril, maio, junho e julho, justamente no inverno. Portanto, a melhor época para visitar Sergipe é entre outubro e fevereiro, quando os dias ficam mais ensolarados. Aracaju, pequena e acolhedora. A cidade de Aracaju é um verdadeiro paraíso em meio ao nordeste brasileiro. Trata-se de uma das cidades que possuem a orla mais bonita do Brasil. Quem visita Aracaju se surpreende com a orla de Atalaia, que, sem dúvida, é o principal cartão postal da cidade. Quem vai visitar Aracaju, a capital do Sergipe, e não sabe o que fazer, tem muito para se surpreender nesse lugar incrível. A cidade foi uma das primeiras a ser planejada em todo o país. Suas ruas são projetadas de maneira geométrica, e toda a organização da cidade faz com que sua estrutura seja impecável também para os turistas. Para os turistas, as atrações naturais são os principais atrativos da região. Se você não sabe o que fazer em Aracaju e gosta de estar em meio à natureza, a cidade possui parques, praias, rios, manguezais, entre outras atrações que trazem a natureza para perto do visitante. A orla de Atalaia é uma das principais atrações do que fazer em Aracaju. A orla possui uma excelente infraestrutura, com quadras esportivas, ciclovias, parques infantes, um lago artificial e feira de artesanatos. Também há bares, kioskis e restaurantes para curtir o ambiente. As opções são muitas, portanto, planeje sua viagem com bastante antecedência para que possa escolher o melhor lugar para comemorar sua nova fase. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.